Fala meus queridos alunos, nós aqui novamente no YouTube para falar sobre ortopedia Então eu selecionei um assunto muito interessante para você que é sobre resenha esportiva Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho Se você achar que essa aula vai ajudar algum outro veterinário, algum outro colega, você envia para ele também Então, dentro do exame clínico, o que acontece? A gente precisa levar em consideração, quando a gente está fazendo um histórico, uma anamnese Qual é o esporte que esse animal pratica? Então qual é o objetivo da resenha esportiva? Primeira situação, identificar as situações de maior estresse biomecânico do esporte Então entender que no momento que um cavalo de salto fizer, por exemplo, a recepção do salto A gente vai ter o peso do pescoço desse cavalo, a gravidade O peso do cavaleio E, obviamente, a força de reação do solo Que vão estressar as estruturas do aparato suspensório do boleto Então, a gente já começa a observar os movimentos Entender daquele esporte, pelo menos o básico daquele esporte Para que a gente consiga entender quais são os momentos onde determinadas estruturas Como, por exemplo, flexor digital superficial Que faz parte do aparato suspensório Também existem outras estruturas Que são estressadas nesse momento da fase da recepção do salto Então, esse é o primeiro ponto Agora fica aqui Outra coisa que a gente precisa pensar Correlacionar com o nível esportivo É óbvio que se eu tenho um cavalo em alto nível esportivo O que vai acontecer? Esse cavalo vai ter um estresse muito maior Porque a altura é maior Então, vamos lá O cavalo que salta 1,40 O cavalo que salta 1,60 Obviamente, essas estruturas serão muito mais sobrecarregadas Do que um cavalo que está saltando 1,90 centímetros Certo? Então, isso precisa também estar na nossa mente Tá? Outra coisa Qual é o objetivo esportivo? Então, eu tenho uma ideia de um cavalo que tem uma longevidade maior Ou eu tenho um cavalo que vai ser usado por um ano e vai ser aposentado Ou que vai entrar no período de reprodução Então, isso também é importante dentro da nossa namilência Outra coisa Quando a gente pensa em reabilitação Eu uso a resenha esportiva para quê? Pensando na adequação às lesões Então, como eu falo algumas vezes no Instagram Sobre a síndrome do imobilismo E a gente sabe que essa síndrome do imobilismo É uma situação onde o cavalo tem um problema inicial E pelo excesso de repouso Esse cavalo acaba tendo uma falha Nesse sistema músculo esquelético E aparecem, surgem outros problemas Que podem ser, inclusive, maiores do que o problema inicial Tá? Então, a gente precisa manter esse cavalo Num nível de trabalho Mas que se adeque àquela lesão Então, por exemplo Se eu percebo que um cavalo Ele piora no círculo para a direita O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cavalo Não fazer esse movimento Enquanto ele estiver com essa lesão Então, esse cavalo vai na narinha reta Ou esse cavalo vai lá para o lado esquerdo Ou esse cavalo, enfim Então, é legal que a gente entenda Dentro da resenha esportiva E por isso que a gente precisa fazer Um exame clínico bem detalhado E a gente vai unir a resenha esportiva A inspeção estática Que é a hora que eu vejo realmente esse cavalo Se movimentando Para eu encarar essas coisas E conseguir, né? Instituir melhor A melhor reabilitação para esse cavalo E que esse cavalo Mesmo com lesão Muitas das vezes Consiga ainda Manter o exercício Esse é o objetivo, tá? Outra coisa Como Outra coisa de que a resenha esportiva É muito importante O momento da lesão Então, por exemplo Eu sei que Esse cavalo teve uma tendinite Do flexor digital profundo Que o flexor digital profundo Esse músculo, né? Esse tendão Ele une músculos Na região do antebraço Até a região do casco E esse músculo Que vai, talvez, a esse mendão Ele é muito estressado Quando o cavalo está Na propulsão O que é isso, Gabriel? Ele está na propulsão Quando esse membro Por exemplo, torácico esquerdo Vai ser direcionado para trás Então, se eu sei Que o cavalo Saiu de um movimento Por exemplo E mancou E eu descartei as outras possibilidades Encontrei Uma tendinite No flexor digital profundo Eu sei que o momento Em que a lesão aconteceu Foi esse momento Então, eu preciso entender isso Tanto, né? Para evitar esse movimento Quanto, para indicar Um ferrajamento Ortopédico Uma ferradura Que evite Que um cavalo Faça Esse movimento Dentro da articulação Do casco Outra coisa Bastante importante É o quê? O entendimento Do manejo Biomecânico Dessas lesões O que é isso, Gabriela? Manejo biomecânico Dessas lesões É você entender A partir do entendimento Da biomecânica digital E eu tenho outras aulas Aí no YouTube Vou até deixar Aqui na descrição Desse vídeo Para vocês Falando sobre A biomecânica digital Tá? Para que vocês Consigam Manejar Essa lesão Com o uso De uma ferradura Específica Que vai ajudar Na cicatrização Não adianta Eu ter a melhor Terapia Se eu não mudar A mecânica Ou seja Se eu não mudar O estresse Se eu não Reduzir o estresse Sobre aquela estrutura Que está afetada Tá? Então, ótimo Dentro disso daí Foi o que eu comentei agora O momento E o manejo Biomecânico Então, por exemplo Essa ferradura Que está aqui Ela está mostrando O que? Um ramo largo E um ramo estreito Para que serve Esse tipo de ferradura? Essa ferradura É chamada De ferradura Assimétrica E essa ferradura Ela é usada Para casos Onde a gente tem Uma desliz De um ligamento colateral Ou do ramo mais fino Para uma doença articular Então, a gente precisa Realmente entender isso Dentro tanto do entendimento Da patologia Quanto da resenha esportiva Isso vai me dar um caminho Melhor caminho Para chegar ao resultado Da terapia Outra situação que eu falei É aí, ó A gente está vendo Eu estou fazendo exercícios Funcionais Nessa época Mandalar da Machador Essa época Mandalar da Machador Ela teve Uma laceração Do extensor E teve Uma mecânica De arrumpejo E dentro Do protocolo De reabilitação Dela Eu preciso entender O que Que está acontecendo Na biomecânica Do recuo Que vai fortalecer Aí o extensor Dessa época E que vai produzir Um alongamento Da musculatura Femoral caudal Tá? Então, isso realmente É muito importante Por isso que nós estamos aqui Olha essa foto Então, esse é um cavalo De rédeas Né? Que está aí Parece no momento Do spin Né? Ou ele está lá de ano Enfim Acredito mais que seja Enfim Olha o que acontece Nesse vídeo Ao lado Com a articulação Do casco Então, a gente observa Que nessa articulação Do casco A falange distal Ela é côncava A segunda falange Ela é Convexa E que Além do movimento De flexão E extensão Existe o movimento De lateral motion Ou seja Movimentação lateral E nesse momento Se o cavalo Tem, por exemplo Um casco Se desequilibrado Com o talão Mais alto Do que Do lado Do que o outro Pode acontecer O que? Traumatismos Dentro dessa articulação Se eu tenho Uma pista Que é irregular No solo De uma pista Que é irregular Isso também Pode acontecer Tá? Aqui A imagem De vaquejada Na prova De vaquejada E observem O cavaleiro Da esquenta Onde eles A mão Membro Torácico Esquenta Desse cavalo Está direcionado Para trás E isso Produz Uma tensão Sobre o flexor Digital profundo E tensiona Então As estruturas Podotrocleares Então Por que Que dentro Da resenha Esportiva Essa é uma Mensagem Importante Entender Esse momento É importante O que Que eu vou fazer No momento Que eu colocar Uma ferradura Ortopédica Para tratamento Desse animal Eu tenho Que entender Que o meu Objetivo É reduzir O pico De tensão Sobre o flexor Digital profundo Tá Então Por isso Serve A resenha Esportiva Olhem A foto Da direita Onde O boi Ele está Batendo Em cima Da articulação Do ombro Da articulação Escapulomeral Então Também E nessa Região O que Que a gente Tem aqui A gente Tem O músculo Bíceps Brachial Que tem Uma origem Do tubérculo Supra Brenoide Da escápula Passa Entre as Cabeças Numerais E vai Se inserir Na tuberosidade Radial Que fica No terço Médio E proximal Do rádio Então Se eu tenho Um traumatismo Um impacto Nessa região Eu posso Induzir Tanto A uma Tendinite Bicipital Quanto A uma Bursite Bicipital Porque É que tem Uma bursa Entre o Tendão E o tubérculo Maior Do número E Então Ele pode Ter uma Bursite Uma Tendinite E também Ele pode Ter Obviamente Um Traumatismo Dentro da Articulação Número Então É muito Importante A gente Conseguir Fazer Essas Associações Então Nas próximas Aulas Eu vou Falar Sobre Cada Esporte Sobre Cada Movimento Que Cada Esporte Faz Então Eu vou Selecionar Por exemplo Numa Galarga Machador Esse Momento Ele está Com a mão Direcionada Para trás E eu Vou Explicar Todos Esses Eventos Para Vocês Vou Explicar Também Momentos Da Vaquejada Vou Falar Sobre O Hipismo Clásico Então Eu vou Selecionar Um Momento Dentro Do Esporte Para A gente Faz Uma Resenha Esportiva Entender Essa Biomecânica O Que Acontece E Quais Ser Com as Possíveis Lesões Que O Correriam Neste Momento Tá Animagem de roupa Então Vou abordar Tanto Os cavalos De cabeça Os cavalos Que laçam Cabeça Quanto O pé Então Vou Falar Sobre Sobre O movimento De cada Esporte Desses E Falar Sobre As Rédeas Então Qual É O Momento O O Movimento O O Movimento Que Esbarro Então Vai Ser Uma Sequência De Estudos Biomecânicos Dentro Dos Esportes E Também Uma Análise Das Estrituras Que São Estressadas Durante Esse Movimento Então Meus Queridos Alunos Deixem Comentário De Vocês Aí Que Eu Preciso Saber Quais São Os Esportes Que Vocês Mais Atendem Na Rotina Para A Gente Entender Melhor Dessa Resenha Esportiva Se Você Ficou Com Alguma Dúvida Deixe Seu Comentário Embaixo Que Vou Te Responder Compartilha Esses Vídeos Com Outros Colegas E Eu Te Espero Na Próxima Semana Para Falar Do Mangalara Machado Tchau Obrigada